Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rainha do Céu, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer ao seio, aleluia, ressurgiu como dissera, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei que, por intenção da Virgem Santíssima, sejamos admitidos às alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa tarde. Eu sou Tânia. Faço parte da Matriz São Gonçalo do Amarante e pertenço à Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Estou aqui hoje para partilhar com vocês o título de Nossa Senhora da Glória. Esse título se refere a três verdades da nossa Igreja Católica. A dormição de Nossa Senhora, a sua morte, a sua assunção ao céu em corpo e alma e a sua glorificação no céu como rainha do céu e da terra. A dormição de Nossa Senhora era festejada pelos gregos desde o início do cristianismo, pois eles não acreditavam que Maria teria morrido, mas que ela estaria apenas dormindo. No ano quinto, os cristãos católicos e ortodoxos já celebravam a festa de Nossa Senhora Rainha do Céu. Título esse dado à Nossa Senhora por eles acreditarem que ela não estava mais entre nós. O corpo dela não estava mais aqui, mas teria sido elevada ao céu. Essa devoção perpetuou-se por séculos e séculos até que em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII promulga na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus o dogma da Assunção de Nossa Senhora e da sua glorificação. Dogma é uma verdade da Igreja. Inquestionável, inadmissível que se tenha dúvidas ou que se conteste essa verdade. Para nós católicos, duvidar ou não acreditar nos dogmas é um pecado muito grave. O dogma é uma verdade que perpetuou-se pelo tempo e que, por estudos bíblicos, nos faz afirmar e confirmar como verdade de fé. Nossa Senhora da Glória tem o seu dia festejado no dia 15 de agosto, no mundo inteiro. No Brasil, quando essa data cai no meio da semana, é transferida a sua festa para o próximo domingo, exceto nas igrejas as quais foram dedicadas a ela. Nossa Senhora da Glória está no céu, de corpo e alma, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, junto à Santíssima Trindade, outro dogma de fé. Acreditemos, irmãos, que Nossa Senhora está lá, junto deles, intercedendo por cada um de nós. Que ela foi elevada ao céu, não por seu poder, mas pelo poder do seu Filho Jesus. E que ela está lá, intercedendo por cada um de nós. Peçamos a ela, tudo o que for bom para nós. hoje pedimos particularmente pelo fim da pandemia, pela cura dos que estão infectados, pelo consolo às famílias que já foram vitimadas. que Nossa Senhora e São Gonçalo intercedam a Deus por cada um de nós. Amém. E aí? Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes, venha fazer parte da Voz do Amarante, uma igreja perto de você. Fiquem todos com Deus. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém. Amém. Amém.